Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês E galera, estamos aí pra mais um vídeo aqui no canal e dessa vez trazendo um exclusivo do Playstation Pra ser exato aqui no Playstation 3, tô aqui com o Nathan Drake jogando Uncharted 1, o primeiro Uncharted E o que eu tô achando do jogo e tudo mais? Caras, tô gostando bastante do que eu tenho visto, por isso resolvi gravar essa gameplay pra vocês Inclusive mostrando um trecho do que eu gosto em jogos do gênero que é um pouco de ação Esse jogo lembra bastante Tomb Raider, realmente tem muita pegada a Tomb Raider Indiana Jones, tem umas pegadas assim, muito parecidas com os filmes e jogos do gênero, beleza galera? E eu tenho gostado porque ele mescla bastante o lance da exploração, que é comum nesse tipo de jogo A princípio eu tinha achado, tá vendo? Ele não corre, ele dá esse piquezinho Aqui até que tá mais rápido, tem trechos que ele ainda corre mais devagar do que isso daqui E eu falei, caramba, tinha que ter um botão de correr, infelizmente não tinha, né? Mas caras, eu descobri que isso é só enquanto não tem momentos de tiroteio Porque quando entra em momentos como esse aqui que vocês vão ver, ó E não reparem, tá galera? Eu vou estar bem ruim, tô bem ruim porque eu não tô me acostumando com os comandos do controle Eita, nós! Nossa, pulei pra cima da granada Dos controles do... Ó, tá vendo como ele corre mais quando tá em ação? Ó, bem mais rápido, ó Tá vendo, ó? Podia correr assim o tempo todo, ia ser melhor, né? Mas enfim Então não reparem minha mira, tá galera? Eu quero dar headshot E eu tô bem... Deixa eu inclusive ver se não dá pra melhorar aqui a sensibilidade, mano Comandos, né? Comandos Dá pra melhorar a sensibilidade, ó Beleza, acho que talvez assim eu fico um pouco... Fico menos ruim Ó, eu quero dar headshot, então nem vou ficar dando tiro à toa Ó, o ruim é que às vezes não pega o headshot, não pegou Ó, tá vendo? Ó, errei Ah, enfim, vamos jogar, vai, vamos jogar sério Se dane headshot, vai Pronto Os comandos aqui são bem... São bem ruinzinhos, tá galera? Assim o... O controle não ajuda, não é o comando do jogo, é o controle Do Play 3 é meio ruinzinho pra jogo de tiro, tá? Eu não tenho gostado muito não, ou pelo menos não tenho me acostumado Talvez eu esteja acostumado... Ó, tá vendo? Demais com o controle do Xbox O legal aqui... Ah, detalhe, eu tô jogando no hard também, né? O legal aqui... Morre, vagabundo É que dá pra ir na porrada também, trazendo aí um pouquinho de elemento de hack and slash no jogo, né? Eu achei isso bem interessante também Ó, o headshotzinho lá Então eu não vou avançar rápido, meter no rambo Porque... Ahn... Aqui, um aqui, ó Pá, já era Outro lá, ó, 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 ó Não morreu, não morreu, errei o headshot Não vou meter o rambo porque tá no hard, então pra morrer aqui é facinho Tá? Então vamos lá Opa, ó um aqui, vem, 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 vem Ó a porrada, deixa eu mostrar a porrada pra galera, deixa Eita Eu tô meio ruim na porrada Caraca, eu não sei encaixar o... Aquele... Ainda não peguei o macete De encaixar a sequência quadrado, Y quadrado certinho Que eu acabo apertando muito Cadê? Nossa, passei até que rápido agora, hein? Eu tenho umas partezinhas aqui que eu fiquei meio enganchado Por causa da questão do controle Acho que eu mexi aqui na sensibilidade e deu uma melhorada Eu realmente tava achando bem ruimzinho E a sensibilidade estando um pouquinho mais elevada Eu senti um pouco mais de facilidade Mas eu tô no começo do jogo praticamente Ah, uma coisa interessante também, galera Sempre bom dar uma explorada no ambiente Pra ver se a gente não acha nada, tá? Porque os secrets aqui são bem... O conteúdo oculto, né? Secreto aqui é bem... É... Difícil de ver, tá? Você tem que prestar muita atenção no cenário Tem cover igual o Gears, né? Igual o Gears, GTA Tem o coverzinho maneiro Opa... Não deita no chão, não, meu filho Deita no chão, não Eles são bem inteligentes até, viu? No hard Os caras são bem inteligentes, pelo que eu percebi Ah, o botão de carregar aqui é meio estranho É o gatilho Eita, que isso? Nossa, calma aí, tio Ó, tá vendo? Nunca pode meter o rambo, ó Não vai com tudo Vamos recuar, vamos recuar Aquele recuo estratégico Ó, ó, a galera vindo aí, ó Vamos meter uma granadinha só pra ver o que acontece? Vamos meter uma granadinha? Cadê? Corre! E aí, ele jogou granada aqui? No jogo não chegou até aqui não, beleza Vem cá, neguinho, vem Vem cá Não, não pô Ele tira a cabeça bem na hora que eu vou atirar, mano Já era Tem troféu pra matar inimigos com armas específicas, né? Que nem eu tenho que matar Eu já matei com a pistola, 30 inimigos Eita, nós Caraca, mano O flanqueio dos caras é interessante, né? Então tem conquista pra você matar Troféu, né? Pra você matar os inimigos Caras, uma coisa que eu achei interessante falando em conquista Rapidão Deixa eu ver se eu... É aqui no bônus, eu acho Deixa eu ver Tesouros Tesouros? Não, não é aqui Aqui são os tesouros ocultos que eu tô achando Medalhas Caras, eu achei interessante uma coisa que eu reparei Eu tava até comentando com o meu amigo Edson, né? Que é sonista, tá? Eu gosto de jogar no Playstation Eu tava vendo aqui que Isso aqui reflete as conquistas Os troféus do jogo Cada vez que você faz aqui, ó Por exemplo, encontre 10 tesouros Quando eu encontrar 10 tesouros Eu vou abrir um troféu de bronze E vou abrir aí 5 pontos Isso aqui é muito semelhante com o sistema De troféus Aliás, de conquistas do Xbox, galera Porque é assim, ó Isso aqui são o equivalente às conquistas de 5G do Xbox Aqui são as conquistas de 10G, tá vendo? De 50G Quando você faz algo mais impactante, mais importante Que no caso é encontrar todos os tesouros E aí vai indo, ó E o total ali em cima, se vocês repararem Eu ganhei já 55G de mil pontos, né? Aí seria os Gs Então é interessante a gente falar sobre isso Porque a platina de um jogo no Playstation Deixo, pelo que eu percebi Cada platina deve equivaler aí Pelo que eu tô deduzindo, jogando aqui Deve equivaler aos 1000G, entendeu? Então cada platina é como se fosse 1000G mesmo Inclusive no sistema de pontuação Você vê, né? Como que é importante ter esse tipo de texto Informando a gente as coisas, né? É muito bacana, tá vendo? E aqui eu já até fiz algumas coisinhas Falta essa aqui de fazer 100 tiros na cabeça Que eu tô fazendo Caras, eu tô curtindo demais o jogo A princípio eu estranhei Eu até comentei com o Machado Comentei com o Edson Falei, cara A Naughty Dog não trabalha muito bem Com os ritmos nos jogos dela, né, cara? Porque eu tô jogando aqui no começo E o cara anda devagar E tal Não é nem porque é os dos tesouros Exploração Porque isso eu gosto, tá, gente? Eu gosto de Tomb Raider Então eu gosto disso Só, galera Que foi só eu falar isso Veio essas cenas de ação Aí eu pirei, moleque Porque eu gosto dessa mescla De calmaria Estilo Gears, tá ligado? Gente, eu não me importo Do jogo ser linear Fique claro aqui Tem negro que fala assim É, ele falou que não gosta De jogo linear E gosta de Gears Cara, eu gosto de jogo linear Tanto Que eu já zerei Três vezes Max Payne Por exemplo Só que Max Payne Ele tem um ritmo bacana Nos momentos de ação Ele também é parado No momento de narrativa No momento em que o personagem Tá explicando as coisas Só que é tanta coisa acontecendo E tão intenso No caso de Max Payne 3 Que a linearidade, cara Você nem repara Você fica tão envolvido Com a trama do jogo E é isso que empolga você Entendeu? Você saber que você vai entrar Na próxima cena E vai meter bala em geral Né? E a história é realmente impactante Então Eu nunca disse Que eu não gosto De jogos lineares Eu disse Por exemplo No caso de The Last of Us Que ele é excessivamente Naquele início Que eu joguei Linear Mas pra vocês verem Eu pretendo dar uma chance Pra ele Agora que eu tô jogando Uncharted Porque sabe o que pode Ter acontecido comigo? Aquelas duas primeiras Aquelas duas horas e meia Que eu joguei no início Pode ter sido Agora começou o momento De exploração Tá vendo? Pode ter sido Os momentos Para Ó aqui que eu falei pra vocês Deu uma piscada aqui Não sei se vocês viram O tesouro aqui no chão Vai dar uma piscada Tá vendo? Mas eles são quase invisíveis Abriu um anel de prata Então assim Eu acho que o The Last of Us Vai ter momentos Como esse aqui Que você vai trocar tiro Que você vai pra cima Dos inimigos Que vai ter que Que vai ser flanqueado Que vai ter que ter cautela Né? É que assim Eu enfrentei lá Os momentos de combate No The Last of Us Só que eu achei Ele 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 Nos momentos de combate Muito stealth Né? Não que eu não goste Gente Eu adoro o jogo stealth Mas Sei lá cara Sabe quando você realmente Vai com uma expectativa De um jogo totalmente diferente Eu acho que o The Last of Us Nem deve ser um jogo ruim Como eu achei A princípio É Na real Eu acho que o problema dele No caso O problema no meu No meu caso Foi que eu criei Uma expectativa Muito alta Devido As análises E as informações Que eu tive do jogo Antes de jogar Cês tão entendendo? É Mas que o jogo Tem um ritmo lento Que Uncharted Na minha opinião Tá saindo melhor Pro meu gosto Tá? Lembrando que nós estamos falando Do meu gosto Mais uma vez Vou repetir Tá galera Tô falando do que eu gosto Tá bom? Não pensem que eu tô Hateando o Last of Us Mas pro que eu gosto Eu achei o Uncharted Melhor Tá galera? O primeiro Uncharted Aqui tô gostando E dizem que esse aqui É o pior Uncharted Hein? Ha 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 Moleque Se eu já tô curtindo O pior Imagino que eu não vou achar Do melhor Não é verdade galera? Eu curto jogos assim Galera Eu gosto de jogos assim Ó Ó o inimigo ali Ó tá vendo? Eu gosto de jogos assim ó Saímos daquela calmaria E vamos entrar em ação de novo Ó aquele headshotzinho Eita preula Nossa Pera aí Pera aí Cadê? Ai caraca Tem que pensar rápido aqui Granadinha Cadê? Eu quero pegar três Ups Que eu abro uma conquista Eita Eu abro um troféu Se eu matar Três inimigos Ao mesmo tempo Com a granada Não posso morrer não Pô Que isso Não posso morrer não Ah você tá aí Né malandrinho Cadê? Cadê? Eu não tô conseguindo vê-lo Eu escolhi um péssimo lugar Pra Cara Eu tenho que matar esse cara Senão eu vou morrer meu pai Socorro Socorro papai Ai meu Deus do céu Pega a pistolinha mesmo Espera encher a vida Espera encher a vida Na moralzinha Na moralzicha Aí vem 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 Ai que delícia Foi só no headshot Vamos brincar De jogar granadinha Oh A granadinha Opa Calma Amiguinho Nossa Eu joguei aqui perto de mim Que isso Vem cá Vem cá Deixa eu dar uma porrada em você Vem Aê Consegui acertar o combo Mano Consegui acertar aquele combo Marotinho Cadê Vem Vem Caras Eu me divirto muito em jogos assim Mano Eu me divirto muito em jogos assim É assim que eu gosto Bala na Eita Eita Preula Bicho ruim da Preula no tiro Vocês sentiram aí a ruindade Hein mano Não é galera Eu estranho muito O controle do Play 3 Pra jogo de tiro Eita Pra outros jogos eu não estou estranhando Mas pra jogo de tiro Eita Preula Calma tio Que violência Que agressividade é essa mano Ai 12 Morri Eita Bicho Fela da mãe Bom galera Pra eu não ficar aqui Prolongando muito o vídeo O que eu quero dizer pra vocês Nesse vídeo aqui Que eu vou continuar aqui Sem gravar né Pro vídeo não ficar muito pesado Na hora de eu par pra vocês Se vocês quiserem mais vídeos de gameplay De Uncharted Estou disposto a fazer Eu gostei muito do jogo Estou curtindo muito Os quebra-cabeças do jogo Até onde eu vim Não são tão difíceis Né É E eu vou me despedindo de vocês Por aqui ó Deixa eu dar um foco no personagem aqui Ó Aí sim hein mano Agora sim Beleza galera Então eu vou ficando por aqui Se vocês quiserem ver mais vídeos De Uncharted Gameplays aleatórias mesmo Não precisa ser série nem nada Eu trago pra vocês Mostrando as minhas nubices E minhas conquistas Dentro do jogo Beleza Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês Valeu E falou